Membros da Corsã e AEGEA concederam uma coletiva na tarde de ontem em Erechim. O objetivo foi apresentar os projetos de melhorias de infraestrutura na rede de água do município. A modernização do sistema de abastecimento de água erichinense terá um custo de R$ 15,2 milhões para 2024. As necessidades mapeadas fazem parte de um plano estadual de investimentos. A projeção é passar 258 municípios gaúchos de zero para 90% no atendimento em coleta e tratamento de esgoto. O valor aplicado soma um total de R$ 15 bilhões até 2033. A Corsã também fez a entrega da nova canalização de água tratada, que vai beneficiar diretamente cerca de 15 mil pessoas em oito bairros de Erechim. O investimento é de R$ 2,5 milhões. Além do Jabuticabau, onde a capacidade de abastecimento será duplicada, serão favorecidos os bairros Paiol Grande, Agrícola, Ipiranga, São Caetano, Morro da Cegonha, Presidente Vargas e Esperança. A Cegonha, Presidente Vargas e Esperança.